1, 2, 3 Não há nada, não há nada Aqueles que os filhados agora são assim, tipo história Pessoas, vai para cobrir o nosso Quanto é? Eles são a 7 dólares Têm diferentes preços e os figuras diferentes significados também Esta cá por exemplo representa a música e o tambor a embarazada, a fertilidade a união de a família de 4 pessoas de 5 ou 6 Eu posso te dar os nomes de cada membro da família Você pode usar como florero, como candelabro também, o beso de amor, a maternidade, a prosperidade, o pensador. Este representa o dia da boa sorte, o reto de cataíno. Aqui também são 8 de meso. Pode tallar Punta Cana, 2008, República Dominicana, os nomes também. Podem tocar, sempre se confiar. Estão gravando ou tirando fotos? Não se pode gravar? Sim. Ah, não tem problema, não? Sim. Como te chamas? Meu nome é Giancaldo, mas meu nome é Taíno, El Camello. El Camello. O nome Taíno, El Camello. A palavra Taíno significa os bons, ou os mais bons. Somos os bons e os melhores. O melhor. Tudo o que diz a narração, a música, você vai ver no show que vai ser o mesmo que agora quando tiver a narração. Um abraço para a minha gente de Espanha, para a sua família. Muito bem. Muito obrigado. Ruben. Ruben. Um abraço para a sua família, a sua família, a sua esposa, a sua filha. Muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço para a minha irmã.